emissoras do rádio. Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Boa noite, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. E o nosso lindo Toninho levou a melhor contra o Urso Chato hoje. O otimismo com a expectativa de corte de juros dos Estados Unidos e da Europa é o que tem impulsionado as bolsas por lá nos últimos dias e é o que ajudou a bolsa hoje aqui. Balanços animadores como o Itaú, Vamos e Redidor também impulsionaram a nossa querida B3. Petrobras subiu bem, Vale também contribuiu para os ganhos do Ibovespa B3 depois que as suas ações tiveram recomendação de compra pelo UBS Banco do Brasil. Já Suzano teve o pior desempenho do dia depois que a Reuters relatou que ela teria feito uma oferta para comprar a International Paper. No fim do dia, o Ibovespa B3 terminou com 0,6% de alta aos 129 mil duzentos e dez pontos, enquanto o dólar fechou cravado no zero a zero, as valendo cinco reais e sete centavos. Eu sou Pablo, boa noite. E aí, Tôrinho, Tôrinho! Fechamento Touro de Ouro com Pablo Spayer.